Música Ora vivem pessoal bom dia boa tarde boa noite Espero que esteja tudo bem com vocês Não se esqueçam de dar um like e inscrever-se no canal se gostarem E vamos agora continuar a nossa carreira aqui no Braga Eu gravei um vídeo ainda há pouco que fui o Braga Chaves Mas acho que o áudio não ficou, não sei porque Não sei porque o áudio não ficou Por isso vamos aqui agora Depois ponho um print do outro jogo E agora vamos aqui ao Braga Port Que vai ser um jogo bem emocionante Porque não tem avançadas Não tenho avançadas Não tenho avançadas É minha vida Não tenho avançado nenhum Não tenho nenhum médio Isto vai ser, não tenho lateral Oala Vamos fazer assim Vamos por aqui este também Vai Pode ser preciso usar Vamos a ver se eu consigo manter o zero zero até ao fim Não vai ser fácil mas Vamos tentar Vamos tentar Cal 파io Calan Coincis Calan 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 Clue Calan o o que é da coisa do braga sessão e essa é 1 0 para o braga vamos vamos isso Wilson isso ahhh ahhh vai 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 começa o que está aqui? Zé, não deixamos aqui na bola ué, e o que está aqui na bola? E o que está aqui na bola, o que está lá? Não está na bola de ir mais como está lá? A gente dá o gol e o que achou, né? Pôr que após. Quieto, hein. Ah, isso não está fácil. Ai, 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 ai. Isso está complicado, isso passa pra trás. Camelo, Camelo. Estou lá no capítulo o tipo de casas É um topo de um Liverpool Não sabe o que você sabe Pinales, é só o primeiro Pinales, é só o final Vem, se o nosso Não, é só o final Não tem cuidado Não tem sentido Descubra E a cara E aí, Marconi, e aí, vai lá, Marconi. E aí, você... Ah, 6 segundos. Ah, 12. E aí, está aí. E aí, E aí, E aí. É muito demais O que estão que fazer? O que está aqui? O que está com isso? Eles vão dar muito lugar Bom! É quase quase As casilhas, casilhas Vamos 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 Tira a bola do Gaspar Isso! Isso, isso, isso Nããã...essa...essa... ia sinto... ia sinto o mano aposta... Não, não.... não.... se... apresente.... HAI QUE PACIENÇA... estás tomando uma... pra lá dele... �트ga... espera , espera... Ninguém foi na bola Para frente Para frente Nossa Isso 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 Vai ter que ser Luz e nada Luz e nada Vai ter que entrar Luz e nada Vai ter que entrar Hã? Não, ainda não Empatado Está empatado Não é a bola Não é a bola Ih, ninguém pegou a bola Ih, vai para frente Para frente Ah, não é a bola O que é que consegue chegar na bola Oh, grandes mãos aí Vamos lá Não é a bola Passa a bola Ah, não é a bola Não é a bola Não é a bola Não é a bola É difícil Vou pegar a história muito Ah Ah Saca a bola daí, meu Onix Espantalhos, vicanetas Vai lá, vai lá Vem um empatezinho e vem a chora Mas é, que é? Ah, é Espetáculo de jogo Agora foi este Um igual Está bem Que agora fica na frente Não faz mal O Igar foi ganhar o estilo Aí está Já temos uma transferência Ok, Pedro Santos Olá Ah Não posso vender Não, não Bem, espero que tenham gostado do vídeo Espero que este Vamos aqui gravar Vamos aqui gravar Save Save Ah, desculpem lá os apitos mas é Pecaneta Bem, espero que tenham gostado do vídeo O próximo vídeo vai ser Parága Quita dos salão, não sei se vocês estão a gostar da série aqui Não sei se vocês estão a gostar da série aqui, espero é que sigam Eu cá gosto Vocês já sabem Deixem o vosso like Um beijinho Um abraço para vocês todos Tudo bem Fui, até o próximo vídeo